Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação de YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo teremos um relato da inscrita Maria Inês. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá Feliciano e inscritos do canal. Eu me chamo Maria Inês, eu tenho 65 anos e vou contar um relato que aconteceu com a minha família. Esse fato aconteceu na minha infância quando eu morava aqui no interior de Minas Gerais. Hoje eu moro na capital Belo Horizonte. Tudo aconteceu em uma cidade pequena em que morávamos. Era pequena mesmo, tinha pouco mais de 2 mil habitantes. Eu morava em uma vila que tinha várias casas. Era uma das vilas maiores que tinha naquela cidade, pois ela era a vila mais antiga. Era uma igrejinha, um mercado só. Nem farmácia tinha naquela época, mas morávamos no final da rua. Nessa época, a nossa família era composta pelo meu pai, a minha mãe, um irmão mais velho. Eu, depois tinha minha irmã. Depois vieram mais dois irmãos, mas eles ainda não eram nascidos nessa época. Na rua da minha casa, havia uma casa que era bem famosa. Era a casa das meninas solteiras. Eram moças que eram da mesma família. Elas não se casaram. E o pessoal dizia que elas iriam entrar para um convento. Esse era o motivo dessas moças não terem relacionamento com ninguém. Nós gostávamos muito de morar naquele lugar. Quase todas as pessoas se conheciam. Quando chegava alguém diferente na cidade, era uma novidade. Todos iam ver quem era a família que chegava. Nessa época, a minha irmã caçula iria fazer 9 anos. Os meus pais chamaram os vizinhos e combinaram de fazer uma festa. Era comum todos se reunirem quando havia um aniversário ou alguma comemoração. Uma família ficou de levar um alimento, outra de levar bebida, outra de ajudar a organização. A minha irmã ganhou vários presentes. Me lembro dela ficar muito contente. Ela adorava bonecas. E bonecas, no mínimo, ela ganhou 10. Fora os vestidos e outras coisas que ela ganhou. Era uma felicidade tremenda no olhar da minha irmãzinha. Foi uma festa muito legal. Tivemos até fogueira. A festa acabou de madrugada. Mesmo as crianças indo dormir, alguns vizinhos continuaram naquela festa. Tudo ocorreu bem, como eu disse na noite anterior. Já de manhã, a minha irmã ficou louca para mostrar os presentes que ela ganhou para as crianças do bairro. Só que, a partir dessa festa, coisas estranhas começaram a acontecer. Lá, era interior. Então, era comum você ouvir os barulhos da noite. Era um lugar que ainda havia vários animais. Tinham cavalos que ficavam nos pastos, bois, vacas e animais de roça. Mas, de madrugada, você ouvia como se um animal viesse próximo à porta do quarto dos meus pais, que era para o lado de fora da casa. Não tinha janela nesse quarto. Era apenas uma porta que dava acesso para fora e uma para dentro da casa, para os outros cômodos. Meu pai falava que sempre abria a porta para ver se tinha algum animal ali. E, por incrível que pareça, ele não via nada. Mas, quando ele voltava para dentro e deitava na cama, ele novamente ouviu os barulhos daquele animal. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ter pesadelos constantes. Os três tinham pesadelos. Muitas vezes um só tinha. Outras vezes até os três tinham pesadelos. Minha mãe começou a ficar bem debilitada. Do nada, minha mãe começou a ficar com uma fraqueza. E ela era uma mulher que sempre levantava cedo para trabalhar e cuidar da casa. O meu pai começou a mudar o comportamento. Ele já não era aquele homem tranquilo e calmo. Ele começou a beber cada vez mais. Ele sempre bebia quando ia na venda. Mas isso era algumas vezes por semana. Ele começou a beber quase todos os dias e brigava muito com a minha mãe. Ele já não tinha mais paciência conosco, os seus filhos. Ele chegava até a bater em um de nós, sem termos feito nada. Ele chegava e dava um tapa em um, em outro. Ele chegou até a beliscar a minha irmã mais nova. Nós sempre íamos à missa. Era todos os domingos e também participávamos dos grupos de oração que tinham lá na igreja. Mas a partir desses dias, meus pais não pisaram mais o pé na igreja. Eles nos proibiram até de frequentar a catequese. O meu pai brigava com todos, todos mesmo. Se ele olhasse para um vizinho e o vizinho olhasse novamente, ele já queria partir para a briga. Era frequente ele brigar com alguém, tirar uma foice, uma faca ou um facão e partir para cima da pessoa. Mas como era um lugar bem tranquilo, as pessoas só corriam. Ninguém enfrentava o meu pai. Todos começaram a ficar com medo dele. Ele perdeu todos os amigos que tínhamos na vila. A minha mãe ficou de cama, debilitada. A minha mãe se alimentava, bebia água e vomitava. Não parava nada no seu estômago. Chamávamos o médico, ele vinha, passava medicamentos, aos quais nós nem tínhamos dinheiro para comprar. As benzedeiras que tinham no bairro vinham e auxiliavam a minha mãe, que ficava boa por alguns dias e novamente piorava. Tudo aquilo foi aumentando, até que começaram as coisas sobrenaturais. Por volta de onze ou meia-noite, começávamos a ouvir pessoas conversando dentro da casa. Era uma coisa assustadora. Você sentia se estivesse no quarto, como se alguém estivesse perto de você. Pessoas andavam dentro do quarto, mexiam nos móveis. Alguém mexia na cozinha, como se estivesse cozinhando. Escutávamos uma mulher que cantarolava dentro da cozinha. Com o passar dos dias, foi piorando. Uma certa vez eu estava dormindo na cama, pois no dia anterior eu não havia dormido, pois fiquei com muito medo, pois eu sentia que algo estava próximo de mim. Foi então que eu senti que alguém puxou o meu cobertor e eu comecei a gritar. Os meus dois irmãos acordaram assustados e pularam na cama para ficar junto comigo. O meu pai abriu a porta, furioso, e eu contei o que aconteceu. O meu pai me deu uma surra e deu várias chineladas nos meus irmãos e ainda nos deixou no escuro, somente com uma vela acesa. De dia, a minha mãe contava que quando ela conseguia levantar da cama, que era algumas vezes somente, pois ela sempre estava muito fraca, ela sentia que quando estava lavando roupa, que alguém vinha e a abraçava por trás, como se estivesse apertando a sua barriga. Ela gritava e quando alguém chegava perto, aquilo parava. O meu pai só falava que não acreditava naquilo. Era coisa da nossa cabeça, da nossa imaginação, que nós iríamos apanhar se ficássemos inventando histórias. Um dia até, ele quase chegou a agredir a minha mãe. Mas para não agredi-la, ele jogou um prato de comida que ela havia feito na parede. Os vizinhos comentaram com o padre, que foi visitar a nossa casa. E quando meu pai chegou, ele conversou com ele. O meu pai respeitou o padre, mas disse que não era para ele voltar, pois tudo aquilo não era da conta dele, que ele fazia o que queria, que nem o padre poderia impedir. Que se o padre continuasse, tentando interferir na vida da nossa família, nós iríamos embora dali. Foram dias terríveis. Até que a minha avó materna ficou sabendo de tudo o que aconteceu e veio passar uns dias em casa. A minha avó falava que tudo aquilo não podia continuar, pois a minha mãe estava cada dia pior e meu pai já não tinha mais jeito. Ela tinha dó de nós crianças, pois o meu pai nos maltratava até na sua frente. Foi então que a minha avó começou a bater de frente com o meu pai. E ele sempre ameaçava, dizendo, eu vou escorraçar você dessa casa, sua velha. Foi então que certa vez, a minha avó foi visitar uma amiga que morava em uma cidade próxima. Quando ela voltou, ela veio acompanhada de um senhor e de uma senhora. Era uma senhora bem pequenininha, bem corcunda, toda curvada, que mal conseguia falar. E o seu esposo era um homem alto. Ele era um homem com características que eu nunca vou esquecer. Ele tinha uma barba bem branquinha, usava um chapéu branco e uma calça também branca. Era aquelas roupas desbotadas que usava antigamente, mas ele era uma pessoa bem marcante. Quando a minha avó chegou, acompanhada do casal, nós ouvimos o homem falar. Ele tinha uma voz bem grossa. Quando eles vieram, foi no horário que o meu pai estava trabalhando na roça. Então, eles ficaram por umas duas horas lá fora. Eu abri a janela e fiquei observando. Só que quando aquele homem olhou pela janela e viu a minha irmã, ele deu um grito. Os dois pediram para a minha mãe sair lá fora com a minha irmã. Aquele homem chamou a minha mãe de canto e começou a contar para ela algo que eu não conseguia ouvir. Eu já estava lá fora acompanhando. Então, fiquei abraçada com a minha avózinha. A minha mãe começou a chorar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Foi então que o casal entrou dentro da casa. Aquele homem começou a gritar. Ele parecia expulsar algo que estava dentro da casa. Foi então que ele pediu para que a minha mãe entrasse com a minha irmã. Ele cochichou uma coisa no ouvido da minha irmã. A minha irmã saiu correndo e foi lá para o quarto. Então, a minha irmã veio com uma sacola branca que ela guardava suas bonecas. Ela jogou todas as bonecas no chão. Até que ele pegou uma boneca. Ele jogou a boneca no chão e começou a fazer uma oração. Esse homem pegou essa boneca, saiu correndo lá para o quintal. Jogou ela num canto e ateou o fogo. Como eu era criança, eu não entendi o que havia acontecido. Quando meu pai chegou, o casal conversou com ele. Depois, eles contaram tudo o que aconteceu. No dia que a minha irmã fez aniversário, como eu disse, ela ganhou vários presentes. E no meio desses presentes, ela ganhou um presente de uma mulher. Era uma daquelas moças da famosa casa daquelas mulheres que não casaram com ninguém. Das solteiras. Era uma boneca. Só que aquela boneca era uma boneca de pano, diferente. Foi então que quando o fogo acabou e eles foram lá fora ver, Aquela boneca queimou todos os seus panos e ficaram ossos queimados. Aquele homem disse que foi feito um trabalho para a destruição da nossa família. Pois quem fez aquele trabalho, fez o trabalho para que meu pai se separasse da minha mãe. E também nos abandonasse. O meu pai, ele disse que uma daquelas moças, ao qual eu não vou citar o nome aqui, Sempre se engraçava pelo lado dele. Pois o meu pai, era um homem muito bonito, bonito mesmo. Ele disse que nunca deu bola para essa moça. Mas antes, aquele casal nos disse, Que aquela pessoa fez aquele mal, mas que voltaria para ela. Depois de um tempo ficamos sabendo, Que aquela moça realmente não ficou com mais ninguém. Ela não se casou, ela acabou se entregando ao meretrício. Ela foi para um bordel, que ficava próximo aqui à capital. Acredito que aquela moça não teve um bom final de vida. A nossa família ficou bem. Mas foi nessa época que houve, que realmente existe o bem, mas também o mal. Que dependendo do trabalho, feitiço que foi feito para a pessoa, a pessoa pode mudar a cabeça. Fomos muito felizes depois disso. Lógico que nenhuma família é perfeita. Mas nos livramos do mal daquela época. A minha avó conseguiu encontrar um casal que ajudou a libertação da nossa família. Aquele casal foi abençoado por Deus e guiado pelo Senhor para prestar o socorro para nós. Agradeço você, Feliciano, por contar e compartilhar esse relato que aconteceu comigo e com minha família aqui no seu canal. Deus abençoe a você, a sua família, todos os inscritos e também as suas famílias. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Maria Inês, por compartilhar seu relato conosco aqui no canal. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Por esse link, vocês entrarão em contato diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, acompanhando os vídeos, deixando o like, compartilhando. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.